Bom dia galera, o nosso rei da galinha caipira agora também está na esquina aqui vendendo frutas viu galera, abacaxi, e é só 5 reais, o homem está vendendo demais porque tem preço, só é 5 reais qualquer um aí, a bandejinha é 5 reais né, pode vir buscar, é sucesso, se não quiser fruta e nem verdura pessoal, olha o que a gente tem, tem galinha caipira, que todo mundo gosta, o pessoal do interior ama né quem é que nunca comeu uma galinha caipira, quem é que não veio para Itapoca para comer uma galinha caipira né se vier e não achar, pode vir aqui ó, frenta-feira do feijão, não tem erro, frenta-feira do feijão tá bom pessoal, tem galinha, aproveita e já leva o cheiro verde, a cebola, a batata, tem tempero, tá bom pessoal a gente trabalhando, honestidade, a gente vai para frente, não é isso? e você está sendo um dos melhores na galinha caipira de Itapoca, agora a novidade vai para frente também porque você é show papai, estamos juntos misturados, cuida, é show pessoal, vamos apoiar aí o sopão do barrigudo viu, bora apoiar o sopão do barrigudo eu tenho fé em Deus que eu vou chegar com a condição também de chegar junto para fazer as coisas acontecerem né barrigudo é sim, valeu é show, um abraço pessoal rei da galinha caipira, sucesso, estamos juntos misturados, é show papai, no coração de Itapoca é nós aqui ó, cuida galera, bom dia a todos